Dia das Crianças é na... Pesadão! Aqui com o filho do Iegas e olha só, tá pensando em comprar roupa pro menino, o menino lobo Menino lobo Lobinho! Fala Lobinho! Fala Lobinho! Lobinho! Roupa para o Dia das Crianças, pra todo dia da sua vida é aonde? Pesadão! 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 E olha só a veredade que você encontra também de bermudas com preço sensacional Iegas, a partir de quanto? 1990! Quanto? 1990! Quando? 1990! Quanto? 1990! 1990! Aonde? Na pesadão! Dá uma olhada dessa daqui da Hollywood, você só encontra aqui na pesadão! Pesadão! Os especiais é aqui! Pesadão! Pesadão! Preços sensacionais! Desconto de até 50%! 50%! 50%! 50%! E... Pesadão! Vem pra cá! Pesadão! Vem! Dê! 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 Obrigado.